Um levantamento do quadro demonstrativo do SAMU aponta que o número de atropelamentos em Mossoró aumentou 17% no comparativo de 2023 com este ano. Em comparação aos anos anteriores, os dados sobre atropelamentos fazem um alerta sobre a segurança viária na nossa cidade. Apenas nesta semana, dois atropelamentos fatais foram registrados em um intervalo menor que 24 horas. O primeiro ocorreu no bairro Bom Jardim, enquanto o outro aconteceu no bairro Abolição 3. O levantamento mostra que em 2021, Mossoró teve 57 atropelamentos. Já em 2022, esse número subiu para 60. Em 2023, o total chegou a 67 atropelamentos nas vias da cidade. E o cenário de 2024 também é preocupante. Até setembro, já contamos 56 atropelamentos. A situação está tão precária que nós estamos em setembro, né? E a tendência é que isso possa vir a aumentar. Porque eu acredito que nós precisamos urgentemente de uma fiscalização mais rígida, certo? Porque, assim, o contingente do SAMU, ele é o suficiente para a cidade. Mas a quantidade de acidentes é tão elevada que nós estamos ficando com marca presa e estamos ficando totalmente com a equipe cansada. Porque são acidentes em todos os lugares. Não só dentro da área urbana, mas também nas BR, certo? Então, isso a gente tem que fazer um... Como falamos assim, na sociedade, no modo geral, tem que se unir para que façamos uma força-tarefa para que encontre um tal defeito. No quadro geral de acidentes de trânsito em Mossoró, o SAMU atendeu um total de 1.565 vítimas em 2023. Sendo que oito delas morreram no local do acidente. Já em 2024, até o momento, foram atendidas 1.232 vítimas com 14 óbitos no local. Esses números representam um aumento de 17% nos casos de atropelamentos apenas em Mossoró. Outra estatística que chama a atenção é a de colisões. Em 2023, foram 56 acidentes envolvendo carros e motos. Enquanto em 2024, até agora, já foi contabilizado 497. Alguns trechos da cidade têm uma incidência maior de impactos envolvendo veículos. Aqui mesmo, na Prudente de Moraes, com a Rio Branco, né? Esse rotatório, ela... Existia muito acidente. Por sinal, a gente vê ainda muito desrespeito naquele local. O presidente Duta, né? Que é um lugar de via expressa, um pouco rápido, né? E temos a falta de respeito dos sinais, né? É bem claramente que a gente vê o sinal vermelho, já é sinal de sangue. É um vermelho. Mas as pessoas têm apto de não respeitar o sinal. Então, existem os pontos críticos. O meu amigo Luiz Corrêa já nos passou esses sinais críticos. Nós já fizemos reuniões juntas. E eu acredito que está sendo trabalhado. Mas eu peço aqui, em primeira mão, a oportunidade que a DECM está dando para que a sociedade, no geral, respeite o CBT, respeite a lei de trânsito. Porque a lei de trânsito, ela vai diminuir a sequela das pessoas e diminuir as mortes também. Além do enfrentamento diário no atendimento às pessoas, Luciano Silva relata outros desafios que as equipes do SAMU precisam superar no dia a dia. Hoje é a questão da marca presa, certo? E um ponto muito crucial que, desde que o SAMU, em 2005, foi inaugurado, acontece até hoje, que é o trote. Então, você imagina a dificuldade desse aumento de acidente e mais os trotes. Nós temos essa dificuldade de uma ambulância deslocada aqui para, digamos, para o Sul Maré e chegar lá a ser um trote. Então, pedimos à sociedade que nos ajude. Seja um a mais amigo do SAMU. Não passe trote. E a questão da marca presa, precisamos de parceria com o Taciso Maia para que tenha uma agilidade maior. Não é prioridade, mas tenha uma agilidade maior porque nós assistimos à cidade, no modo geral. Está aí, né? É importante a gente sempre reforçar que no trânsito a gente tem que dirigir por nós e pelo outro, né? Para evitar essa semana. Inclusive, teve vários acidentes. A gente trouxe já aqui no nosso Jornal da Manhã e, inclusive, a gente recebeu ainda pouco a informação de um acidente em Lages, no quilômetro 209 da BR-304, que aconteceu logo no início da manhã de hoje, por volta de 5h20 da manhã. Um acidente envolvendo um veículo que teve, inclusive, um óbito confirmado pelo SAMU. Essas informações foram divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal logo no início da manhã de hoje, né? A gente está vendo aí diversos acidentes acontecendo. Então, é importante que os motoristas precisam ficar atentos, né? É importante demais essa atenção no trânsito. Obrigado. Obrigado.